Eu, antes de me tornar jornalista, tinha um sonho de fazer medicina. Mas o meu sonho era fazer as coisas de acordo, né? Tudo certinho, seguir o protocolo, estudar, fazer no mínimo ali, fazer no mínimo não, fazer seis anos, pra se chegar a uma residência, depois fazer especialização, que é o que um médico normal fez pra se tornar um médico, pra fazer aquela leitura bonita que eles fazem na formatura. Mas 19 alunos que ingressaram no curso de medicina de forma fraudulenta foram presos. Vamos entender a situação? Tem margem desse povo? Vamos entender o que aconteceu, por que fizeram isso e como fizeram isso? Branquinho, teve gente que chegou a entrar na residência, que já é aquela fase que vai ali participar, né, das ações no hospital, sem sequer ter cursado medicina. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite pra você que acompanha o Cidade Alerta. Pois é, o esquema era bem engenhoso, mas a polícia conseguiu desvendar e agora esses 19 estudantes, né, que estavam estudando nesse momento, acabaram presos, mesmo que temporariamente, e vão responder por isso aí. Olha só, de acordo com as investigações, como tudo era feito. Esse pessoal pegava ali, chegava na faculdade, lá em Rio Verde, né, pedindo a transferência do curso. Falando, ó, já fiz, tô no terceiro ano, tô no quarto ano, tô no quinto ano de medicina. E aí falsificavam, a falsificação se tratava justamente desse documento. O documento vindo de outra faculdade. Só que essas faculdades, inclusive, na investigação, elas mesmo contribuíram aí, mostrando a falsidade desses documentos. E aí o estudante chegava ali já no final do curso, reta final, começava a cursar, alguns iam fazer residência, alguns, inclusive, já estavam, porque durante a residência você atende, né, o estudante ali de medicina, ele atende o público, ele trabalha já, é como se fosse um estágio, né. E aí eles já estavam atendendo a pacientes, colocando em risco, inclusive, a vida de pessoas. Por quê? Porque o cara chegava ali, quatro anos, ele não tinha estudado, não tinha feito o curso de medicina. E aí chegava ali pra reta final. E a gente sabe que o curso de medicina, se não for o mais complicado aí, é um dos mais complicados, é um dos que mais exigem atenção integral, é um dos que mais exigem estudo, porque você tá lidando ali com a vida das pessoas, é ciência pura, né. Então era isso que eles faziam. E aí a investigação acabou hoje cumprindo mandados de prisão, 19 estudantes, mandados cumpridos em Formosa, em Goianésia e também na Bahia, na cidade de Barreiras. Então agora eles vão responder aí a esse processo e eram 19 profissionais que estariam entrando no mercado da medicina, seriam aí inscritos como médicos, mesmo sem ter feito o curso. Olha só, se vê. Ô Branquinho, eu fico imaginando o seguinte, o valor que eles gastaram, que é bastante alto, né, tem que ter cacifo pra fazer isso. Pessoas que têm sonhos em fazer medicina e não conseguem passar numa universidade pública e poderiam, se tivesse dinheiro, entrar numa universidade privada. Usariam esse dinheiro de uma forma tão bacana, tão bonita, pra poder se chegar a esse sonho. E essas pessoas queriam pular todas as etapas que são necessárias. Gente, pelo amor de Deus, já teve casos que o Cidade de Alerta trouxe aqui, de oftalmologista, sem informação. Como é que a pessoa vai cuidar do olho da outra, gente? Ela fala, menina, tu tem catarato, tem dois grados, como é que eu vou fazer pra cuidar de uma pessoa? E não é só isso. A medicina tem várias áreas sérias pra atuação. Branquinho, vamos fazer o seguinte, vou voltar com você dentro de instantes aqui no programa e aí nós vamos bater um papo sobre isso. Ô, Tayroni, me dá aquela imagem das cadeiras, por favor? Eu não sei se a gente consegue aquela imagem da cadeira. Essa imagem, segura pra mim. Gente, os alunos, quando a polícia chegou, é isso mesmo, né, Tayroni? Quando a polícia chegou, eles acharam que era um atirador que tava chegando. Era a polícia pra pegar eles mesmos. Era pra pegar os estudantes. O povo ali, não era... Lotou de polícia e falou, rapaz, tem um atirador aqui dentro da faculdade. E não era atirador, não. Tava atirando, na verdade, de um falso diploma que eles tinham aí tentado conseguir pra exercer a medicina de uma forma ilegal no nosso país. Obrigado, Branquinho, eu volto contigo.